Recortar, montar e colar são procedimentos que podem ser experimentados por qualquer pessoa. Dentro de uma ação de extensão, articulada à produção artística, uma das atividades propõe o desmanche de material gráfico impresso. Papéis deixados para descarte se reinventam via recorte de figuras, de objetos, de planos de cor e de texturas, criando bancos de imagem para trabalhos diversificados. Painéis com estes recortes permitem que questões de pesquisa sejam visualizadas e o material coletado, que vai sendo armazenado segundo divisões feitas de acordo com categorias, define temas para futuras composições. As produções possíveis são incontáveis. Aglutinações, projeto iniciado em 1995, junta em superfícies específicas séries de fogo, pele, seios, mãos, olhos, rostos, bocas, frutas, flores, vegetais, cristais, rochas, casas, prédios, céus, águas. As possibilidades de composição são infinitas e o material de base, revistas, jornais, panfletos, papéis velhos, é acessível a todos. Na historiografia da arte, a bricolagem, junção de pedaços numa superfície, ganha destaque a partir das experimentações cubistas. Entretanto, é um movimento dadaísta que há mais de cem anos a utiliza como recurso plástico político para manifestações. Desde o início do século XX, a transposição e junção de variadas formas, contornos abertos, cores, letras e palavras, assimilam imagens banais, não museológicas. A utilização ressignificada de objetos cotidianos, naquele contexto, era considerada anti-arte. De fato, transpor a visualidade cotidiana numa criação artística mais frágil, Chinfrin, como os próprios dadaístas a nomeavam, revolucionou o modo de nos relacionarmos com a arte. Hannah Rock, um dos principais nomes no que se refere a colagens como modo de expressão, disse, em 1931, que tal como a fotografia e o cinema mudo, a fotomontagem pode contribuir de modo incalculável e nunca imaginado para a educação da nossa visão, do nosso saber no que se refere às estruturas visuais, psicológicas e sociais, através da clareza dos seus meios, nos quais coincidem a forma com o conteúdo e o sentido com a figuração. Considerada pelos nazistas uma arte degenerada, trata-se de uma prática acessível e democrática ao gosto popular, a qual leva a questionamentos em torno de estereótipos imagéticos e nos ajuda a pensar os imperativos de consumo. O projeto Margens, com a uma das composições possíveis, foi exposta em 2019 na Livraria Taverna, em Porto Alegre, com curadoria da professora pesquisadora Marina Polidoro, explora as múltiplas possibilidades de enquadramento fotográfico de uma só colagem, destacando o que Marina Polidoro defende em sua tese de poéticas visuais, estes trabalhos, a cada montagem expositiva, requerem uma nova conformação. Em seu trabalho de doutorado, intitulado Aproximações de Fragmentos Capturados, uma poética em desenho e colagem, de 2014, Marina mostra como essas operações em torno das imagens selecionadas traduzem, transformam e deslocam um objeto de captura. No trabalho de Marina, aceita-se a irregularidade nos contornos, o soltar das bordas, o enrugamento das camadas de papéis e outras falhas como força potencial do resultado plástico. As montagens, especialmente em cadernos de lembranças, surgem a partir da disseminação cotidiana do material impresso e da interação lúdiga com as matérias gráficas. São práticas de lazer familiar recorrentes desde o século XIX, quando a imagem impressa é banalizada. Sem montagens, sem a criação sequencial das figuras, a imagem em movimento não teria se desenvolvido. Pode-se compreender a edição de imagens, a montagem visual e os efeitos especiais como decorrência das práticas de recorte e colagem que emergiram na era industrial. A partir dos quatro anos de idade, crianças que já tenham experimentado o uso de tesouras livremente nas bordas de papéis já conseguem destacar formas com contornos simples. O corte delineado é uma habilidade que requer prática, sendo a complexidade dos contornos um exercício gradual entre diversos tipos de tesouras e papéis de diferentes gramaturas. Quanto maior a gramatura, mais difícil recortar o papel com uma tesoura, então, na sua experimentação caseira, sugere-se papéis não muito grossos. Para atividades com crianças, é necessário que as tesouras tenham pontas arredondadas. O tamanho da tesoura precisa sempre estar de acordo com a mão do seu usuário, respeitando as dimensões ergométricas entre o objeto e quem o manipula. A atividade trata de selecionar determinados elementos, articular planos, relacionar figuras e objetos distintos, buscando a harmonia e os contrastes em uma composição. O recorte e suas montagens posteriores exercitam a organização de planos, a divisão de superfícies, as relações entre elementos dísparas e o raciocínio lógico de modo geral. Ao promover uma multiplicidade de pontos de vista, simples e complexa, as bricolagens, as colagens, os cortes, possibilitam a todos equilibrar forças que extrapolam o caráter lúdico de sua prática. O recorte e o raciocínio lógico de modo geral. O recorte e o raciocínio lógico de modo geral. O recorte e o raciocínio lógico de modo geral.